E o grupo de São Sebastião volta desta vez trazendo a linda melodia Leva Eu. Tenho medo de cair, levarei Minha saudade, foi levarei Minha saudade, eu também quero ir Minha saudade, quando chego na ladeira Tenho medo de cair, levarei Minha saudade, na noite de São João Minha saudade, no terreiro uma bacia Minha saudade, que é pra ver se para o ano é o amor ainda adivinha Levarei Minha saudade, foi levarei Minha saudade, eu também quero ir Minha saudade, quando chego na ladeira Tenho medo de cair, levarei Vem, levarei Minha saudade, me lembro de cair, levarei Minha saudade, eu também quero ir Minha saudade, me lembro de cair, levarei Leva eu, minha saudade, foi levar eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, quando chego na lagueira, tenho medo de cair, leva eu. Minha saudade. Minha saudade. Minha saudade. Minha saudade. Minha saudade. Minha saudade. Minha saudade.